Pessoal, o México planeja lançar a sua CBDC em 2024, já daqui a dois anos. Vamos entender o que isso significa e o que isso mostra pra nós aqui no Brasil também. Essa notícia foi sugerida por Edmond Dantes, Glauber e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o México disse que o presidente do banco do México, do Banchico, eu imagino que seja o banco central deles lá, informou que até 2024 terá um CBDC, ou a moeda de banco central digital em circulação. A gente já falou aqui sobre CBDCs, Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de banco central, e explicamos que, ao contrário do que muita gente faz essa confusão, aliás, é uma confusão que não é sem querer, é uma confusão de propósito, ela não tem nada a ver com criptomoedas. CBDC é uma outra tecnologia totalmente diferente. A questão toda é que justamente a CBDC surge por dois motivos. Primeiro, porque é interesse dos governos ter mais controle sobre a economia. E segundo, porque os governos gostam de dizer que, ah, a gente já tem uma moeda digital do banco central nosso, a gente já tem o real digital, a gente já tem, sei lá qual vai ser a moeda lá no México, mas talvez o peso digital. Para que você precisa de Bitcoin? Para que você precisa de outra criptomoeda? A gente já está oferecendo esse serviço aqui na nossa moeda digital. Quando, vocês sabem, o problema é que justamente a grande característica das criptomoedas é justamente o fato de elas não serem ligadas a Estado. Então, assim, o que eles estão oferecendo é uma outra coisa completamente diferente. Ah, mas parece, olha só, você faz tudo digitalmente, você manda dinheiro instantaneamente, como é o Pix aqui no Brasil e coisa e tal. Muito lindo, muito bacana, mas não tem a principal característica das criptomoedas, que é ser independente de governo. A criptomoeda, ela surgiu, a única vantagem que ela tem real é essa. E, particularmente, o Bitcoin, né? As outras criptomoedas, muitas surgiram tentando ganhar algum dinheiro na sombra do Bitcoin. Eu, na minha visão, vocês sabem, eu sou sim um maximalista Bitcoin. Eu acho que Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas, você pode até ter um caso ou outro que tenha ali uma utilidade para algum aspecto específico, você pode encarar outras criptomoedas como uma liberação de ações, por exemplo, de uma empresa, isso pode ser feito, mas como valor mesmo, como dinheiro para ser usado em transações, é o Bitcoin e ponto final, não tem nenhuma outra. Então, só que justamente é disso que os governos têm medo, eles têm medo do Bitcoin. Por quê? Porque isso tira poder econômico da mão deles, né? Você começa a ter transação com uma moeda que eles não podem inflacionar, eles não podem emitir mais daquela moeda. É uma moeda que ganhou valor no mundo todo, independente de sanção de algum governo. Ao contrário, com governos criticando ela o tempo todo. O que você mais vê por aí é campanha dizendo que não que o Bitcoin é coisa de especulador, que é um esquema ponzi, não sei o que lá, não sei o que lá, quando a gente sabe a verdade, o grande valor do Bitcoin está justamente nele ser independente de governos, ele não ter nenhum governo por trás. E aí, ou seja, eles fazem essa confusão, né? Moeda digital do México, por definição, não tem nada a ver com a criptomoeda. Ah, não, mas usa a mesma tecnologia, é muito rapidinho. Mas isso não interessa, não é isso que faz o Bitcoin ser atrativo, né? O Bitcoin, ele é atrativo justamente por ele ser algo independente de governos. Uma moeda que você tenha, o governo que emite ela, acabou, não tem nenhuma lógica, né? Vai acontecer o que acontece hoje. Hoje, no mundo todo, a maior parte das moedas do dinheiro já está em formato digital, né? Você vê, raramente as pessoas usam notas de dinheiro físicas, né? Elas geralmente, você passa o cartão de débito, passa o cartão de crédito, ou seja, aquele dinheiro já está circulando no formato digital. Aqui no Brasil, com o advento do Pix, realmente facilitou muito esse tipo de coisa, porque o Pix, se você reparar, ele foi modelado exatamente como algo muito similar ao Bitcoin. Pra quem já fez transações no dia a dia de Bitcoin, de transferir, pagar coisa na padaria com Bitcoin, comprar balinha no sorveteiro com Bitcoin, é assim que se faz. É usando a Lightning, usando aqueles QR codes que você vai lá, escaneia e transfere o dinheiro pra pessoa. Aliás, eu acho isso positivo do lado do Pix, é exatamente isso. É que eles estão ensinando a população a usar o Bitcoin. Isso é uma coisa muito positiva pro futuro do Brasil. É o principal que essa coisa toda tá servindo pro Brasil é isso, é ensinar as pessoas a usar o Bitcoin, né? Mas, é lógico, lá no México estão fazendo isso por quê? O México já proibiu o Bitcoin. E, lógico, como vocês sabem, isso fez exatamente zero efeitos, né? Eu estive lá em Acapulco, né, com o Rodrigo Alberto, lá em fevereiro de 2020, na Anarcapulco, que foi uma grande festa que teve lá, uma grande conferência de anarcocapitalistas do mundo todo, né? E uma coisa que você percebe no México é que lá o grau de anarquismo é ainda maior que aqui no Brasil, né? Eu acho isso lindo, porque realmente a verdade é essa. O Estado grande que funciona é um pesadelo, na verdade. Olha o pessoal da Europa o que eles estão passando agora, olha o pessoal do Canadá o que eles estão passando com um Estado grande, controlador, que funciona. Não, eu quero Estado igual do Brasil e do México, que nada funciona, que o Estado não serve pra nada e não consegue controlar nada. Isso é o ideal, isso é o mais próximo que você tem do anarcocapitalismo de fato, né? Poderia ser melhor, poderia você tirar totalmente fora o Estado porque ele só atrapalha. Mas pelo menos é o mínimo, ele sendo ineficiente, é o melhor que você chega, né? Não é à toa que muitos ANCAPs se mudam dos Estados Unidos pro México. Existe uma enorme comunidade lá por conta disso, né? Então você pode ter certeza que, ah, proibiram transações com o Bitcoin. Aham, tá. Proibidinho, ninguém usa lá, pode deixar. E aí lançaram essa CBDC em 2024. A CBDC, além dela ter esse motivo de tentar ser, digamos, a forma do governo desincentivar as pessoas a usar criptomoedas, ela tem uma outra vantagem pro governo também, tá? Porque com ela o governo consegue controlar de forma muito mais direta a economia. Para pra pensar. É o caso do Pix aqui no Brasil. Antes, quando você comprava alguma coisa, comprava, sei lá, um picolé na praça ali, você passava o seu cartão, o dinheiro ia do seu banco pro banco do sorveteiro. E o Banco Central só ficaria sabendo disso se houvesse uma investigação sobre você e ele quebrasse o seu sigilo na justiça e coisa e tal. Então, em tese, aquilo ali ficou invisível aos olhos do Estado. Hoje, com o Pix, é a mesma coisa. Você vai no sorveteiro, ele mostra lá o QR Code lá do Pix, você paga o Pix do cara e o que acontece aí? O Banco Central já tem essa transação registrada lá. Então, pra eles conseguirem cobrar imposto, controlar financeiramente a sociedade, é muito mais forte um CBDC do que o banco tradicional, o sistema bancário tradicional. E tem outras vantagens, né? Por exemplo, outras vantagens pro governo, digo, né? Tem a vantagem, por exemplo, que se ele quiser te botar como pena, ah, você não vai poder mais transacionar no Pix, acabou. Porque como todo mundo tá usando o Pix, você não consegue mais transacionar com ninguém. Porque tá todo mundo usando o Pix, você tá proibido de usar o seu Pix, porque, sei lá, o Banco Central não gosta de você, o presidente em questão não vai com a sua cara, você tá proibido de usar o Pix, você acaba sem poder transacionar dinheiro, né? E isso aí é mais um motivo pelo qual o Bitcoin é importante, porque o Bitcoin não tem como eles terem esse controle. Existem outras coisas também, então, eu fiz um vídeo sobre o CBDC lá no Visão Libertária, já tem um tempo que eu explico isso. Tem um monte de vantagens para o governo, a CBDC, né? Por exemplo, hoje em dia o governo, quando quer aumentar as taxas de juros, ele aumenta a taxa Selic e espera que os bancos sigam esse movimento, né? Se tiver todo mundo numa economia com o CBDC, ele não precisa mais disso. Ele pode aumentar os juros sozinho, ele. Ele pode passar a ser o grande controlador financeiro e tirar o papel dos bancos. Os bancos praticamente não servem mais pra nada nesse cenário, né? É um cenário possível, certamente. Como é muito interessante para governos, eu acho que é uma grande possibilidade de que isso aí vai acontecer no mundo todo. No Brasil já está acontecendo. Você pode não estar percebendo, mas o Pix é exatamente o embrião desse tipo de coisa. Em algum momento no futuro, o governo brasileiro vai fazer o real digital, que é basicamente a mesma coisa que o real, só que não vai ter nota, só vai poder transferir via Pix e coisa e tal. E ponto final, meu amigo. Acabou a história. Fica tranquilo. Isso vai ser sempre uma porcaria de dinheiro, mas está um Bitcoin aí para salvar vocês do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.